O Toro, Silvana e companhia! O Toro, Silvana e companhia! O Toro, Silvana e companhia! Aqueles dias dourados que não voltam mais A vida é só uma passagem sobre um filme de curta-metragem O que passou foi embora, adeus pra sempre, pra nunca mais Porque velhos, velhos, velhos são todos iguais Vem! Porque velhos Velhos, velhos, velhos são todos iguais Até parece que foi ontem, mas o tempo passou Meio sem querer, assim pra nunca mais Mas que vai ficar pra sempre na mente da gente Aqueles dias dourados que não voltam mais A vida é só uma passagem sobre um filme de curta-metragem O que passou foi ontem, mas o que passou foi embora, adeus pra sempre, pra nunca mais Porque velhos, 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 velhos são todos iguais Porque velhos, 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 velhos são todos iguais Meu remédio Caiu meu dente Eu me enjeitou O meu foi pior Eu me enjeitou Eu me enjeitou Eu me enjeitou Eu me enjeitou